Amém. Por isso vamos juntos nesse primeiro dia meditarmos sobre esse grande patrono da igreja. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Oremos, para que em todo o curso do mês, não se cometa pecado mortal em nossa família. Lembrai-vos, São José, puríssimo esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer, que alguém tivesse invocado a vossa proteção, e implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança, venho a vossa presença e a vós, fervorosamente, me recomendo. Ó, não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as acolher piedosamente, Amém. Vamos meditar nesse primeiro dia, São José, protetor dos meninos. Os meninos lembram, ao Santo Patriarca, o Divino Jesus em seus primeiros anos, quando lhe era permitido acariciá-lo, prestar-lhe toda a sorte de cuidados, desvelar-se mais por ele. Pequenos, se quereis conservar-vos inocentes, amai o trabalho, a oração, a recriação sob as vistas paternais de São José. Figurai este bom velho inclinando-se para vós, afugentando o demônio, recebendo as vossas petições, e indo ele mesmo apresentá-las a Jesus, que nada recusa a seu Pai terrestre. Quantas conversões se contam todos os anos, no mês de março? Quantos favores particulares são obtidos pela intercessão de São José? Ó meu bom patriarca São José! Eu, inspirado nos ensinamentos da Santa Igreja, dos seus doutores e teólogos, e no sentido universal do povo cristão, sinto em mim uma força misteriosa, que me alenta e obriga a pedir-vos e suplicar-vos, e esperar que me obtenhais de Deus a grande e extraordinária graça, que vou pôr diante de vossa imagem e do vosso trono de bondade, e poder nos céus. Neste momento, faça o seu pedido por intercessão de São José. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio e agora e sempre, amém. Oremos. Deus, que por vossa inefável providência, vos dignastes eleger o bem-aventurado São José, para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, nós vos pedimos, que mereçamos ter como intercessor no céu, aquele a quem veneramos na terra como nosso protetor. Vós que viveis e reinais, com Deus Pai, na unidade do Espírito Santo, amém. Por intercessão de São José, deixe e permaneça.